O plantão policial da noite dessa quinta-feira, bastante movimentado aqui no Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena. 8h10 da noite e nesse momento mais uma vítima de disparo de arma de fogo chegando aqui no trauma. As informações que essa tentativa de assassinato acaba de acontecer na cidade de Conde. As informações que um rapaz estava jogando sinuca quando teria sido atingido por vários disparos e o SAMU foi acionado. E nesse momento nossa equipe acompanhando aqui a chegada da vítima da cidade de Conde. As informações que estava aí bastante complicado e teve que ser socorrida aqui para o Hospital de Emergência e Trauma. Uma unidade de suporte básico e nossa equipe acompanhando aqui as informações que a vítima foi atingida por alguns disparos no momento em que jogava sinuca. É o filho dessa senhora, ela está aí bastante nervosa, os parentes aqui, todos nervosos. As informações que são pessoas de bem, é um jovem, situação muito complicada desse jovem aí, os familiares aqui desesperados. Quem atirou em você, rapaz? Atirou em você. Tá ok, tá ok, vai lá com Deus. Vai lá. Tá aí. Eu me embirei, trabalhador. Você estava jogando sinuca, foi isso? Ele tinha acabado de sair de casa. Olha. A gente, ele tinha acabado de sair de casa. Sim. Tem uma sinuca na esquina. E de repente, chegou uns homens a pé, só que tinham deixado o carro na outra rua, ninguém sabe que carro. E saíram baliando todo mundo. Ele tem algum inimigo? Não, é um menino bom, trabalhador. Nunca foi preso? Graças a Deus, não. Qual o nome dele? Diego Irã. Quantos anos tem Diego? Deiros, trabalha. Quantos anos tem o Diego? Na Paranasa, 23. Quer dizer que ele não tem motivo nenhum para que ninguém fosse matá-lo? Ele é um menino direito. Ele estava jogando sinuca? Sou tia. Ele estava jogando sinuca, quanto foi abordado? Grande. Estava jogando sinuca, eles chegaram atirando todo mundo. Só que saiu todo mundo correndo, né? Ali na pousada, pequenininho, e ali todo mundo saiu correndo. Ele viu? Não, só ninguém viu, só viram dois rapazes. Ninguém sabe dizer nem cor, nem altura, nem nada. Porque naquela hora ali, todo mundo saiu apavorado correndo. Quer dizer que não existia motivação nenhuma para que o Diego tivesse sido atingido? Não, aparentemente, ao nosso conhecimento, não. São dois tiros, um no braço, transfixou no braço esquerdo e um nas costas que não chegou a perfurar muito. Foi a informação que eles estavam jogando sinuca quando, de repente, chegaram e começaram a atirar aleatoriamente e ele foi atingido pelo disparo. Positivo, segundo mesmo, né? Segundo mesmo, foi dois elementos, chegaram no carro lá e efetou vários disparos contra o mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.